Vamos, então, aprender mais com este livro, muito interessante, Embainha, tua espada, a trajetória de um político no mundo espiritual. Psicofonia, de Luiz Antônio Mileco Filho, e o espírito do político se assina como JP. Palavras iniciais. Quando abandonamos o corpo físico, somos imediatamente defrontados por nós mesmos. Se a nossa colheita é de luz, felizes que somos, porque imediatamente essa luz nos banha e com ela vivemos no plano espiritual, uma felicidade que não se pode traduzir em linguagem terrena. Se, porém, a nossa colheita é de sombras, ai de nós, porque não há escuridão pior do que a escuridão de nós mesmos. Foi o que aconteceu comigo, malgrado a boa vontade dos meus amigos que ficaram na terra. Vi-me, sim, imerso na escuridão de mim mesmo, acicatado, acossado por mil e umas vibrações contraditórias, algumas partidas de mim próprio, outras, vindas de fora, daqueles que foram vítimas da minha imprevidência, da minha língua ferina e do meu preconceito. Minha língua? Essa congelava dentro da minha boca. Eu não conseguia movê-la, não conseguia articular palavra. Só sabia pensar, pensar. Meus pensamentos, no entanto, de início, eram confusos, incoerentes. Eu vivia uma verdadeira tempestade, uma tempestade que não passava, uma tempestade que me abalava todo, e o que eu não dava sossigo, num momento sequer. Quanto tempo, quantos minutos ou milênios terá durado essa tormenta? Eu não saberia dizê-lo, porque aqui o processo de contar o tempo não é exatamente o mesmo daí. Às vezes, o tempo da Terra é o tempo do plano espiritual coincidem. Não são, porém, raros os momentos em que se podem viver minutos em milênios e milênios em minutos. Eis porque não posso precisar o tempo para a tempestade que me convulsionou todo. Era como se eu estivesse num túnel e, ao mesmo tempo, numa floresta. Só escuridão. Eu não sabia se caminhava ou se era empurrado. Eu não sabia se era um morto vivo ou se era um vivo morto. À certa altura, depois de profundas reflexões, depois que me reformulei conceitos, revi minha última existência, depois que me defrontei com erros e acertos, orei. Orei como nunca tinha feito. Orei como a profundidade de um abismo e a intensidade de um tufão. Veio, então, ao meu encontro o Espírito Excelso, que hoje me serve de Cicerone no plano espiritual. Foi um grande benfeitor da coletividade terrena. Sofreu perseguições e injustiças, mas teve a gratidão do povo a quem beneficiou. Chamá-lo-ei Clécios, pois ele não quer dar o seu nome. Conduziu-me a um pouso de reabastecimento. Quase refeito, eu quis saber que estranha luz me havia penetrado. Sim, porque, à medida que orei, fui penetrado por um filete de luz que vinha de longe e se foi agigantando a proporção que se aproximava de mim. Clécios mostrou-me um quadro energético ou fluídico do que se tratava. Alguém, uma mulher, me havia salvo do naufrágio em que eu mesmo me precipitava. Essa mulher acompanhava-me em minhas atividades terrenas, mais ou menos longe, e não como alguém que segue um líder, mas como alguém que busca proteger um filho. Quantas vezes me havia ela dito, Meu filho, seu discurso de ontem foi muito enflanado. Meu filho, cuidado, vou rezar por você hoje, meu filho. Não se exponha tanto. Por não lhe seguir os conselhos, estava eu na situação em que Clécios me encontrou. Foi essa mulher, foram essas preces, Foi a oração profunda e compungida de sua alma que me alcançou. E é ela que devo à luz no fim do túnel. Bonito. A mãe dele, mãe dele cuidando dele. Mãe sempre é mãe, né, meus filhos? Meus amigos. Mãe é sempre mãe. Hoje o capítulo foi curtinho, apenas para apresentar a condição em que estava JP. Aguardo vocês na continuação da nossa leitura tão interessante. Abraços.